Olá, seja bem-vindo ao aeroporto de Ponta Delgada, o principal aeroporto da ilha de São Miguel, nos Açores. Neste vídeo, vamos mostrar-lhe algumas das características e serviços que este aeroporto oferece aos seus passageiros e visitantes. Com sua espetacular beleza natural e cenários pitorescos, os Açores estão conquistando cada vez mais os corações dos viajantes em busca de uma experiência genuína e única. Situada no coração do vasto Oceano Atlântico, a ilha de São Miguel, a maior e mais populosa do arquipélago dos Açores, é o destino ideal para aqueles que desejam explorar a natureza, absorver cultura e saborear a deliciosa gastronomia local. Além disso, muitos visitantes começam sua jornada aqui, uma vez que o aeroporto de Ponta Delgada, localizado na capital do arquipélago, serve como ponto de entrada. O aeroporto de Ponta Delgada, o aeroporto de Nordela, inaugurado em 24 de agosto de 1969, é um dos principais pontos de entrada e saída dos Açores. O aeroporto, também conhecido como Aeroporto João Paulo II, em homenagem ao Papa que visitou a ilha em 1991, fica localizado na costa sul da ilha de São Miguel, a cerca de 2 quilômetros, a oeste, do centro da cidade de Ponta Delgada. A sua pista tem 2.500 metros de comprimento e 45 metros de largura, permitindo receber aviões de médio e grande porte. O aeroporto registra, em média, um total de 2 milhões de passageiros anuais e cerca de 40 voos diários. Se você está planejando uma visita aos Açores, o aeroporto de Ponta Delgada frequentemente se destaca como uma das opções mais convenientes para o seu voo. Partindo do aeroporto de Ponta Delgada, é possível voar diretamente para a maioria das outras ilhas dos Açores, embora em alguns casos você possa precisar de um voo de conexão. Além disso, você tem a opção de voar para destinos em Portugal continental, como Lisboa e Porto, bem como para madeira e destinos internacionais, incluindo Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Apesar de ser o maior aeroporto dos Açores, ele ainda mantém um tamanho bastante compacto. É pequeno o bastante para que as áreas de chegadas e partidas estejam situadas em lados opostos do mesmo edifício, permitindo que você transite entre eles em cerca de 15 segundos. Terminais de companhias aéreas O terminal do aeroporto tem dois pisos. O piso inferior é dedicado ao check-in, a recolha de bagagem e as chegadas, enquanto o piso superior é reservado às partidas e à área de embarque. As companhias aéreas que operam atualmente voos regulares de e para Ponta Delgada são, Taper Portugal, Ryanair e Sátara Açores e Azores Airlines. Facilidades e serviços Há um punhado de lojas que vendem lembranças e produtos açorianos. Depois da segurança, há uma loja duty-free, uma parfoa, e a atitude que vende marcas como Hugo Boss, Tommy, Super Dry e Gaze, mas no geral este não é um aeroporto para compras. Há uma agência dos correios na sessão chegadas. Se precisar de trabalhar no aeroporto de Ponta Delgada, existem apenas algumas opções para escolher. Depois da segurança, há um café chamado Cockpit, que oferece café e lanches e geralmente tem muitos assentos. Há uma área de transbordamento à esquerda do café que tem ainda mais assentos. No andar de cima, há uma área de lounge gratuita que tem mesas, cadeiras confortáveis e algumas máquinas de venda automática. Locação de veículos Se você quiser alugar um carro para se locomover pela cidade ou pela região, você pode escolher entre as diversas empresas de locação de veículos que operam no aeroporto. É comum alugar carro nos Açores, já que os transportes públicos não são muito práticos para visitar a ilha. As principais companhias de aluguel de carros a operar em São Miguel são, Europcar, Geren, Hertz, Ilha Verde, Alta Atlantis, Sixty Weiser, e todas elas têm balcões no aeroporto. Como São Miguel é o maior aeroporto dos Açores, há várias empresas para escolher e por isso vale a pena comparar os preços para ver qual a empresa que oferece as tarifas mais baratas. A empresa mais popular nos Açores é a Ilha Verde, embora a Alto Atlantis seja provavelmente uma segunda próxima. Isso significa que a fila para a mesa deles pode ficar longa, então tente chegar à mesa o mais rápido possível após o pouso do voo. Algumas dicas para alugar um carro no aeroporto de Ponta Delgada Abastecendo, não há um posto de gasolina diretamente em frente ao aeroporto como você esperaria. A maioria dos postos de gasolina estão localizados perto de Ponta Delgada, e o mais próximo do aeroporto está localizado na cidade. Reserve com antecedência Os carros são reservados rapidamente nos Açores, por isso reserve com antecedência. São Miguel é a maior ilha, por isso tem mais carros do que as outras, mas, por ser uma ilha, ainda tem um número limitado. Estacionamento no aeroporto João Paulo II Caso precise deixar o seu carro estacionado no aeroporto por alguns dias, pode utilizar o parque P2 do aeroporto, enquanto para estacionamentos de curta duração pode usar o parque P1. Já agora, o parque P1 é mais perto da pista, mas é mais caro em comparação com o parque P2. Por outro lado, pode usar a zona Keezy Fly do aeroporto que é gratuita desde que a permanência não seja superior a 10 minutos. Wi-Fi O aeroporto de Ponta Delgada tem Wi-Fi gratuito e limitado para que esteja sempre a par do que se passa no seu e-mail e no seu mundo. Para se conectar à rede Wi-Fi do aeroporto, você deve selecionar a rede 20 Airports Wi-Fi no seu dispositivo e seguir as instruções na tela. Você também pode baixar o aplicativo da ANA para ter acesso a mais serviços e informações sobre o aeroporto. Passageiros com mobilidade reduzida Os passageiros com mobilidade reduzida têm ao seu dispor o serviço de assistência MyWay. Este inclui meios mecânicos facilitadores da mobilidade, bem como profissionais capacitados, que asseguram total assistência e conforto na sua passagem pelo aeroporto. O serviço MyWay está disponível para qualquer passageiro com deficiência ou com mobilidade reduzida, com partida, destino ou em trânsito no aeroporto. No aeroporto estão sinalizados os pontos de contato do serviço MyWay, veja os pontos de localização. Você deve requisitar este serviço à companhia aérea transportadora ou ao seu agente de viagens, no momento da reserva de viagem ou até 48 horas antes da hora publicada da partida do voo. A informação será transmitida pela companhia aérea aos aeroportos envolvidos, que asseguram a assistência. Como se deslocar do aeroporto para o centro da cidade Existem várias opções de transporte disponíveis para os viajantes que desejam se deslocar do aeroporto dos Açores para o centro de Ponta Delgada e outras cidades da ilha. Essas opções variam em termos de conveniência e custo, permitindo que os visitantes planejem suas viagens de acordo com suas preferências. Aqui estão algumas das opções mais comuns. Transporte público, autocarro, uma das formas mais econômicas e ecológicas de viajar pela ilha e de autocarro. Existe um serviço de transporte coletivo chamado ANC Aerobus, que faz a ligação do aeroporto ao centro da cidade de Ponta Delgada, em circuito circular, com uma frequência de 40 em 40 minutos. O bilhete custa 8 euros e pode ser comprado no balcão da ANC no aeroporto ou diretamente ao motorista. O percurso demora cerca de 15 minutos e passa por 21 paragens, incluindo hotéis, monumentos, serviços e pontos de interesse. Para ir do aeroporto para outras cidades da ilha, pode usar os autocarros da empresa Varela, que tem rotas regulares entre Ponta Delgada e Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo e Nordeste. Os bilhetes podem ser comprados nos terminais rodoviários ou aos motoristas. Os horários podem ser consultados no site da empresa ou nas paragens de autocarro. Os autocarros são confortáveis e têm Wi-Fi gratuito a bordo. Táxi, outra opção prática e rápida de se deslocar do aeroporto para as cidades da ilha de táxi. Há uma praça de táxis à saída do terminal de chegadas, onde pode encontrar veículos disponíveis 24 horas por dia. Os táxis são identificados pela cor branca e pelo símbolo dos açores na porta. Os preços são tabelados e dependem da distância, do número de passageiros e da bagagem. A viagem do aeroporto para o centro de Ponta Delgada demora cerca de 5 minutos, dependendo do trânsito e custa entre 8 a 10 euros. Pode consultar os preços no site da Associação dos Táxis dos Açores ou no interior dos veículos. Serviços de transfer. Muitas empresas de transfer oferecem serviços do aeroporto para várias partes da ilha. Essa opção pode ser particularmente útil se você estiver viajando em um grupo ou com muita bagagem, pois os veículos costumam ser espaçosos e confortáveis. Você pode agendar um serviço de transfer com antecedência para garantir que haja um veículo esperando por você no aeroporto. O preço médio é de 40 euros do aeroporto para o centro da cidade. Serviços de aplicativos de transporte. Em algumas ilhas dos Açores, você pode encontrar serviços de aplicativos de transporte como Uber que podem ser uma alternativa conveniente aos táxis tradicionais. É importante verificar a disponibilidade e os horários de cada opção de transporte com antecedência, especialmente se você chegar em horários noturnos ou fora do horário comercial normal. A escolha da opção de transporte dependerá das suas preferências pessoais, orçamento e itinerário de viagem. Olá queridos viajantes! Chegamos ao fim deste emocionante vídeo, repleto de dicas e informações valiosas. Espero que tenham desfrutado desse conteúdo tanto quanto eu gostei de compartilhá-lo com vocês. Se você é apaixonado por explorar novos destinos, conhecer diferentes culturas e desbravar o mundo, este é o lugar certo para estar. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aventuras que estão por vir. Aqui, vamos continuar explorando juntos os segredos dos aeroportos, as melhores dicas de viagem, os destinos mais incríveis e tudo o que envolve essa jornada maravilhosa de conhecer o mundo. Vamos interagir! Compartilhe suas experiências de viagem, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Afinal, essa comunidade é formada por viajantes curiosos e ávidos por novidades. Agradeço imensamente por fazerem parte dessa incrível jornada comigo. Vocês são a energia que impulsiona cada vídeo, e cada curtir, cada compartilhamento e cada inscrição nos inspira a continuar explorando o universo das viagens. Lembrem-se, o mundo está repleto de maravilhas esperando para serem descobertas. Então, coloquem suas asas de viajante e vamos juntos embarcar nas próximas aventuras. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima viagem!